Oi meus amores, tudo bem? Pra quem não me conhece, eu sou Carla Schberger do canal Pra Nós. Se tu ainda não te inscreveu aqui, te inscreve e seja muito bem-vindo. Aqui é um canal onde a gente se ajuda. Eu divido um pouco do que eu sei e recebo muito mais de vocês. Então, hoje eu vim cumprir aquele prometido que quando a caixinha batizada chegasse em 500 likes, eu iria distribuir um molde. Então, aqui embaixo nos vídeos, na descrição do vídeo, vai estar o link pra download em PDF e no Studio 3. Desejo um sucesso pra vocês com essa caixinha e que vocês consigam implantar ela nesse Brasil inteiro junto com nós. Ela foi desenhada por mim e tenho certeza que vai ser um sucesso aí com vocês. Um beijo grande e até o nosso próximo vídeo. Tchau!